Lutamos sempre Os deuses cuidam da nossa gente Abai nos somos lutados sempre Os deuses cuidam da nossa gente Abai nos Somos lutamos sempre Os deuses cuidam a nossa gente Alvoralhos, labrús, e fuit, de torta Avaicos somos, lutamos sempre Os deuses cuidam a nossa gente A vida é como um rio As suas águas, ora agitadas, ora tranquilos Saibam de uma linha insiduosa que a vai conduzir ao seu desculpamento O ave nasce na cadeira, recebe afluentes aqui no momento De vidas ternas, aludindo os cartas regentes Até o melhor mar É o caminho que aproxima os homens Nos leva para o longe do lugar, a cabeça e o pão Que o fim desse desenrolo estando Vai crescendo a existência dos homens Das mãos das filhadeiras, outros filhos vão juntar-se E formar a trama infinita da vossa história Um novo e todo vai chegar Os romais, vindos do levantes Vão apresentar ao vosso o seu sabor Mudando o rumo das águas E lançando a serrante de uma bela terra Que terá convido a vida do tempo Oh Deus, os malandos Aquele homem não se cala dos impulsos Saibam! 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 Não dos barcos que estão a entrar na barra Ahintenses das filhos Abertura Tchau, tchau.